Bem vindos a mais um vídeo do canal! Hoje vocês vão acompanhar comigo minha tour viajando e contando histórias bizarras e eu já adianto que se você tá aqui nesse vídeo pra ver as histórias bizarras, eu vou deixar aqui o minuto onde elas começam pra, né, quem não quiser ver as enrolações, quiser ir direto ao ponto mas, pra quem quiser tá aqui comigo e acompanhar essa trajetória, estou aqui pra vocês então é isso, pronto? Estamos sozinhos, quem queria sair já saiu, bora lá! Seguinte, galera, o que tá rolando aqui hoje? Hoje é um dia antes de eu viajar, eu ainda tenho que fazer a minha mala porque eu sou maluca, mas tô indo pra Europa, tomei essa decisão de ir pra lá porque eu queria gravar então eu tô indo pra trabalhar e pra contar casos pra vocês nos lugares, eu queria fazer um negócio diferente eu achei que essa seria a oportunidade, mas ao mesmo tempo, como eu tô indo gravar, eu tô indo sozinha eu tomei essa decisão porque eu queria fazer as coisas no meu tempo e ao mesmo tempo eu não sabia se alguém ia querer me acompanhar nesses rolês bizarros quem sabe mais pra frente vocês vão junto comigo mas eu achei que eu ia ficar mais tranquila se eu fosse sozinha ao mesmo tempo que eu decidi isso, também tô um pouco nervosa porque sempre dá aquela ansiedadezinha antes da viagem mas a segunda parte da minha viagem vai ser com uma amiga minha então eu tô um pouco mais tranquila mas é isso, eu vou montar minha mala agora e vou mostrar pra vocês como que eu arrumo direitinho como eu vou gravar, que eu falei pra vocês, eu tô levando na mala de mão os meus equipamentos também separei umas makes, babyliss, chapinha aqui tem a minha sacolinha de remédios, muito importante também separei esse aqui de higiene, que tem shampoo, essas coisas e as roupas, tentei já montar uns lookinhos pra levar mas assim, eu sou meio em choque com roupa, então ainda tô decidindo o que vai e o que não vai outra coisa que eu gosto de levar na mala de mão é essa necessairezinha que eu coloco umas makezinhas, escova de dente, pata, fio dental tem um neo-soro aqui também algum remédio que eu vou precisar na hora do voo também que eu não vou conseguir pegar na mala, não tá sempre comigo e finalmente chegou o momento, bora pro aeroporto é isso gente, tô pronta mochilinha, mala grande ai, muito bem com essas coisas, hein? de viajar sozinha meu Deus, me desejem sorte e aí chegando no aeroporto eu decidi cometer uma loucura e eu fiz um upgrade pra classe business porque tava menos da metade do preço e aí já vai ter um arrependimentozinho, mas bora gente, papo sério, eu tive que ir no banheiro falar porque essas pessoas são muito chiques daqui eu não tenho costume eu consegui um upgrade pra classe executiva e eu nunca fui de classe executiva eu tô tipo assim, jovem gente, eu tô muito jovem você não tem nem o que comportar então eu tô tentando achar a sala VIP porque a classe executiva tem uma sala VIP específica gente, não achava eu tinha que perguntar pro aeroporto inteiro pra ser a maior vergonha andei um milhão até a consultiva dessa e aí tipo assim aqui só tem um bom meu medido que, sei lá, né? e aí eu não quis gravar na frente deles porque eu pegava no celular as pessoas sentiam as pessoas me julgando e aí eu vim no banheiro pra poder contar pra vocês mas assim, tô emocionada juro, quando eu chego no avião eu vou mostrar pra vocês como que é porque nem eu sei nem eu sei eu tava lendo tava literalmente lendo no site pra ver se eu passava menos vergonha bom, bom a cerveza deu naquele rosto? não, não deu não deu no picadinho eu não tinha falado mas tudo bem é, era muito estranho bom, Ju ó, pode guardar o cartão mas fica ou o passaporte mas fica com o cartão de mão já já vai liberar tá bom, obrigada meu Deus eu nem acredito que deu certo não tem fila aí cheguei no avião ganhei um kitzinho de higiene tinha até hidratante pro rosto aí fiquei bem plena deitadinha na minha poutura e é claro que muitos que eu assisti foi invocação do mal cheguei aqui no hotel finalmente consegui colocar as coisas já já vou mostrar o quarto pra vocês mas eu tinha que abrir essa mala esse plástico assim é uma humilhação atrás da outra e aí eu vou eu vou filmar esse momento já conseguimos ver que a luz do hotel não é boa pra gravar e a bonita aqui esqueceu de trazer a luz mas eu vou fazer o tour pelo quarto esse aqui eu vou ficar sozinha aqui tem o chuveiro aí tem um armarinho a pia aqui tem um espelho aqui fica o vaso eu acho genial que é separado do resto do banheiro uma mesinha aqui pra comer e tal uma tv aqui tem a cama e eu não sei porque eles me colocaram em um quarto com quatro camas sendo que eu tô sozinha mas vou reclamar óbvio que não essa é a minha vista hoje o dia tá bem nublado só que o metrô é sei lá 200 metros daqui então vai ser ótimo prontinho me arrumei tomei banho inclusive tô com o mesmo moletom que eu vim do voo porque eu não queria gastar roupa pra esse primeiro dia só vou dar um rolezinho né e aí fiz uma mochilinha aqui só com coisas necessárias e tô saindo pra conhecer um pouquinho da cidade aproveitei pra pegar esse ticket do metrô que dá acesso a 48 horas valeu muito a pena pela quantidade e olha só como a cidade é linda bora começar o dia 2 agora com os casos começando o primeiro dia da viagem tentando ir no museu do van Gogh esperando o trem não eu vim de metrô até o ônibus fui burra porque achei que meu ticket não aceitasse no ônibus e aí eu não entrei que eu só tinha dinheiro e agora eu tô tendo que pedir um Uber gastar 11 euros pela minha burrice e eu esqueci meu microfone pra gravar pra vocês então me perdoem que o áudio vai ficar meio ruim pra continuar o perrengue do dia meu ônibus era uma van e eu fiquei em choque meu Deus onde esse cara tá me levando mas ele era super bonzinho e deu tudo certo finalmente chegamos no museu Van Gogh olha que cozinha bonita o dia tava bem acelerado literalmente sentada no café do museu do van Gogh passando vergonha gravando isso com as pessoas me olhando mas tudo bem faz parte por isso que a gente tá aqui vou contar pra vocês alguns fatos bizarros sobre o van Gogh e também algumas teorias da conspiração sobre a morte dele porque todo mundo acredita que ele morreu porque ele tirou a própria vida mas eu tô lembrando que isso é uma teoria da conspiração e existem algumas coisas que a gente pode conversar melhor sobre isso bom, primeiro o van Gogh ele era muito próximo do irmão dele o Theo ele escreveu mais de 800 cartas pra ele a gente tem essas cartas inclusive e quando o van Gogh morreu o irmão dele ficou tipo super mal e acabou falecendo no ano seguinte e o maior desejo do irmão era que as obras do van Gogh fossem vistas então a esposa do irmão cuidou disso e é muito por causa dela que a gente tem todas essas obras e que a gente sabe sobre o van Gogh e eu achei isso incrível alguns outros fatos sobre ele é que a questão da orelha muitas pessoas acreditam que ele tirou toda a orelha ele cortou toda a orelha fora mas a verdade é que ele cortou só um lópulo então foi só a pontinha mas ele acabou ficando com a orelha enfaixada e ele também tinha o costume tanto de beber tinta quanto de beber o solvente e tinha até um meme na internet da galera falando que o van Gogh bebia tinta amarela porque ele gostava muito e achava que isso traria felicidade mas a verdade é que o estilo é muito mais sombrio e triste o van Gogh sempre sofreu com problemas psiquiátricos doenças mentais ele até se internou em hospitais psiquiátricos ao longo da vida e por conta disso ele queria intoxicar o corpo dele por isso ele bebia as tintas então é bem pesado e ele também foi diagnosticado na época com o chamado melancolia que na verdade é uma mistura de doenças mentais a gente não sabe exatamente qual delas ele tinha mas ele sofria muito com alucinações e esse tipo de coisa e agora vamos para a parte mais curiosa que eu sei que vocês estão interessados a teoria sobre a morte do van Gogh o que a gente sabe é que ele saiu um dia à tarde para o campo para pintar e quando ele voltou ele estava com um tiro no abdômen e infelizmente ele faleceu dois dias depois porque os médicos que estavam cuidando dele não eram cirurgiões então eles não conseguiram remover a bala e ele morreu de infecção e algumas coisas são meio polêmicas nessa história primeiro ele disse ter saído para pintar o meu campo mas nunca foi encontrado o kit de pintura dele no campo também nunca foi encontrado o revólver ou pelo menos não se sabe exatamente se foi encontrado ou não outro ponto que é bem interessante se ele queria atirar a própria vida por que ele atirou no abdômen tem outros lugares do corpo que você pode atirar e a morte ser mais rápida então isso é um pouco controverso e algumas fontes dizem que assim que o van Gogh chegou em casa todo ensanguentado então assim ele atirou no próprio abdômen ficou lá deitado desacordado por um tempo umas horas ele conseguiu levantar voltar para casa quando ele chegou dizem que ele falou eu atirei em mim mesmo não acuse ninguém é uma coisa estranha para se falar se você acabou de dar um tiro em você ninguém está pensando que pode ter sido outra pessoa além disso dizem que as roupas dele não estavam tão ensanguentadas quanto deveriam se ele tivesse ficado deitado tanto tempo assim no campo e uma outra questão importante é que dizem que naquela época o van Gogh sofria bullying de alguns adolescentes alguns garotos que ficavam sempre mexendo com ele inclusive teve uma vez que eles até colocaram uma cobra no kit de pintura dele e aí esses garotos sempre perseguiam o van Gogh e era muito difícil achar um revólver naquela época só que um desses adolescentes foi fantasiado em um evento que tinha um revólver então algumas pessoas fontes teorias da conspiração acreditam que talvez esses garotos tenham seguido o van Gogh até o dia até o campo e aí eles atiraram nele sem querer por isso que quando o van Gogh chegou em casa ele falou não eu atirei em mim mesmo não culpa ninguém é claro que essa teoria nunca foi levada a sério não é o que as pessoas acreditam um dos adolescentes que estava com um revólver inclusive foi entrevistado ele disse que ele não atirou no van Gogh mas ele disse que o van Gogh roubou o revólver dele e alguns anos depois um camponês encontrou um revólver que eles acreditam que foi o mesmo usado na morte do van Gogh então assim talvez tenha sido um acidente ele estava protegendo os meninos talvez sim talvez não eu acho muito estranho que ele decidiu tirar a própria vida tirando no abdômen realmente não faz muito sentido com o que a gente vê nas histórias por aí mas o mais aceito é que foi isso que ele fez agora estou indo em busca do cookie perfeito que eu vi no TikTok quero ver se é tudo isso mesmo o local chama Van Stapel eu não sei se é assim que pronuncia mas tem uma filona a qualquer hora do dia mas não tem problema porque eles literalmente só fazem um sabor de cookie e é só você entrar e pegar então a fila é bem rápida dentro da loja você consegue ver as mulheres fazendo ele é basicamente um cookie de chocolate chocolate preto com recheio branco eu decidi pegar essa latinha porque eu achei ela linda e ela vem oito cookies e a mulher ainda me deu um de graça porque ele estava quebrado tá, a hora da verdade deu certo na segunda tentativa e posso falar que é bem bom mesmo a próxima parada foi na praça Dan o local onde aconteceu um dos maiores massacres dois dias depois que terminou a segunda guerra mundial os soldados holandeses estavam reunidos nessa praça esperando os soldados canadenses porém alguns alemães estavam na varanda desse prédio desse clube aí e eles não gostaram nem um pouco de ver as pessoas dançando e comemorando então eles pegaram metralhadoras e começaram a atirar neles de lá de cima os holandeses então subiram no palácio do outro lado e começaram a atirar de volta o massacre só terminou quando o líder da resistência e um soldado alemão subiram lá no clube e pediram pra eles se renderem 22 pessoas faleceram e 120 ficaram feridas e aí mais uma pausa pra comer porque eu ouvi dizer que a batata frita holandesa é uma das melhores do mundo e é bem gostosa mesmo depois eu fui visitar esse museu bizarro chamado Ripley's Believe It or Not de cara você já dá com esse crânio alongado de um garoto e esse museu é de um cara que tinha uma coleção de curiosidades por exemplo a gente tem a estátua desse imperador chinês que supostamente tinha duas pupilas no olho essa de acordo com o museu é a cadeira de um líder canibal já essa fantasia é pra representar um espírito mal da floresta já esse colar de ossos era usado por xamãs em exorcismos acredita-se que ele é possuído pelos espíritos dos donos dos ossos já essas aqui são cabeças humanas que foram encolhidas e preservadas dessa forma elas me lembram muito a cabeça que fica dentro do noite bus do Harry Potter tradicionalmente era feito isso pra impedir que o espírito da vítima se voltasse contra a pessoa que a matou o processo pra ela ficar assim é bem longo dura cerca de seis dias e tem preparação com ervas ela é cozida enfim eles passam um vídeo pra gente explicando o processo e eu confesso que eu fiquei bem chocada porque eu não conhecia a história depois a gente teve que escolher entre a rota assustadora e a pra galinhas e é claro que eu fui na assustadora né eu confesso que eu fiquei em choque no meio do caminho porque eu tava entrando sozinha e começou a ficar tudo muito escuro então eu decidi dar meia volta eu literalmente esperei outras pessoas que estavam na minha frente irem primeiro e depois eu fui de novo e aí a gente entra na parte de alguns objetos de tortura esse era um cinto de castidade inicialmente era usada pra ajudar entre aspas as mulheres pra evitar que ladrões ou servos abusassem delas mas não demorou muito pra se tornar um objeto de tortura pra mulheres que fossem infiéis a seus maridos a gente também tinha esse objeto que prendia os braços as pernas e a cabeça da mulher pra ela ficar ali pensando no que ela teria feito no meio dos objetos tinha um kit usado antigamente pra pessoas que queriam se proteger de vampiros depois tinha essa técnica de tortura norueguesa pessoas acusadas de assassinato eram colocadas dentro de um barril cheio de pregos e depois jogadas por grandes distâncias pra saírem rolando esse aqui é bem famoso e chamado de Iron Maiden olhando pra ele já dá pra perceber que a pessoa era presa ali dentro e depois esse negócio era fechado perfurando o corpo todo dela eu fiquei bem chocada com esses aparelhos e eu confesso que tem um museu da tortura aqui que eu não quis ir porque eu achei que seria muito pesado esse também era bem tenso chamado Pera da Agonia basicamente ela era colocada dentro da sua boca ou outro buraco e aí ela ia sendo aberta lá dentro pra te rasgar mesmo esse era considerado o garfo dos hereges ele era colocado de um lado no queixo e outro na base da garganta o objetivo era conseguir alguma confissão a pessoa ficava assim por horas esse pequeno aí era meio que pra tirar seu dedo fora ele ia sendo apertado aí dentro até obter uma confissão também e esse último era uma faca pra tirar sangue das pessoas em uma das partes do museu você tem que passar por esse túnel eu não consigo nem explicar pra vocês o quanto eu fiquei tonta bora pro próximo nesse beco atrás de mim tem a história do fantasma mais famoso de amsterdã o nome dela era helena e ela morava com o pai e com a irmã só que aí um marinheiro que ela tava interessado se apaixonou pela irmã dela e ela ficou cheia de ciúmes por conta disso ela aprisionou a irmã no porão da própria casa até ela morrer a helena acabou casando com esse marinheiro mas no leito de morte dela em 1753 ela confessou o crime e pediu perdão mas ao invés de perdoá-la ele amaldiçoou a alma dela pra vagar por toda a eternidade 100 anos depois da morte os gritos da helena foram ouvidos na cena do crime pessoas que passam por ali dizem ver o espírito atormentado dela e agora bora pra casa da Anne Frank infelizmente eu não consegui entrar no museu porque deu sold out meses antes mas essa era a fachada da casa da Anne Frank existe uma história bem curiosa essa mulher acredita ser a reencarnação da Anne Frank Barbara Carlin nasceu em 1954 na Suécia isso foi nove anos depois da Anne Frank falecer quando ela era criança ela tinha pesadelos terríveis quando ela tinha dois anos ela falou pros pais dela que o nome dela era Anne e ela não entendia porque eles não chamavam ela assim ela também dizia que eles não eram os pais dela e nessa época o diário de Anne Frank ainda não tinha sido traduzido pro sueco os pais acreditavam que era só a imaginação fértil da filha e aí a Barbara começou a documentar as memórias dela escrevendo até que um dia ela teve uma aula sobre a Anne Frank na escola ela disse que ela era aquela garota e quando ela tinha dez anos os pais fizeram uma viagem aqui pra Amsterdã eles quiseram visitar a casa da Anne Frank e ela disse que eles nem precisavam de direções porque ela sabia exatamente como chegar e ela chegou assim que ela entrou na casa os pesadelos voltaram e ela ficou muito doente ela também entrou no quarto da Anne e começou a se perguntar onde estavam as figuras que ficavam na parede a mãe ficou curiosa e foi perguntar pra um dos guias e ele disse que realmente eles tinham tirado pra fazer uma manutenção e se vocês acham que acabou o único parente vivo na época da Anne Frank quis conhecer a Barbara e ele era bem cético mas assim que eles se viram eles se abraçaram e passaram horas conversando e ele realmente acha que ela é a reencarnação da Anne e por fim as memórias da Barbara começaram a se apagar quando ela tinha 15 anos a mesma idade em que a Anne Frank morreu e é isso galera essas são mais algumas cenas dos meus dois dias aqui em Amsterdã espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que logo tem mais vlog de lugares bizarros e como sempre até a próxima fim tri de gás mas agora hepsi vou trar em lo hors elle mamãe 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 Legenda por Sônia Ruberti